Olá, professores! Tudo bem? Sou a Fabiane, Fabiane Gontijo, e venho hoje falar com vocês nessa quinta semana da Rede Pedagógica, trazendo aí um tema que é tão importante para nós, educadores, que são as competências socioemocionais, e vou trazer aqui alguns usos, algumas indicações das competências, do trabalho das competências socioemocionais, neste momento pandêmico, no modelo de ensino remoto. A educação vem passando por uma transformação, né, em consequência ao Covid-19, e tem se mostrado bastante desafiadora para nós, professores, sobretudo na vida das crianças, nesse formato de aula ao ensino remoto. Sabemos que algumas regiões estão voltando às aulas presenciais, mas ainda temos uma grande parte de professores, de escolas, de instituições, nesse formato remoto. E também é uma grande virada de chave para nós, educadores, dessas novas habilidades e competências que estamos desenvolvendo quanto ao uso de tecnologias educacionais. É um dos aspectos, né, esse momento aí de transformar aulas digitais, utilizando competências sociais, é uma transformação e é um desenvolvimento quanto à aplicação. Então, é por falta, né, educação infantil, anos iniciais, por falta do convívio escolar, as crianças podem mudar o comportamento. Algumas se tornando mais retraídas, outras apresentando um comportamento mais irritado, né, irritadiço, por esse motivo é importante desenvolver as competências socioemocionais, mesmo nas aulas de ensino remoto. É uma estratégia que precisamos vincular ao nosso planejamento. Como nós passamos por um momento em 2020 de adaptação do nosso planejamento nesse formato de aulas remotas, nós vimos aí alunos, exemplo, né, nas nossas aulas com muitas imagens fechadas, a câmera fechada. E isso atrapalha muito o nosso entendimento de como essa criança está. O professor tem um contato visual muito próximo, né, e nós precisamos desse contato até mesmo para usar como estratégia da nossa sala de aula, estratégia das nossas aulas. Então, hoje eu vou trazer para vocês formatos de aula e de como desenvolver as aulas mais significativas, trazendo esse cuidado, né, de uso de aulas remotas, mas ao mesmo tempo trabalhando para a educação remota e socioemocional, desenvolvendo aí as competências socioemocionais. É algo novo, Fabiane? Não, e nós estamos vendo isso na quinta semana da Rede Pedagógica. O uso das competências socioemocionais, elas já estão vinculadas à BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Educação infantil, além, né, das competências, as dez macrocompetências da base, nós temos os campos de experiências norteando o nosso trabalho. Mas, nos anos iniciais, a gente sai do campo das, dos campos de experiências, vamos para os objetivos de aprendizagem, para as habilidades, mas, ao mesmo tempo, em qualquer um dos segmentos, nós temos como pauta e como norte as dez macrocompetências. E, antes, né, de trabalharmos qualquer uma dessas competências no nosso planejamento, nós, professores, precisamos também cuidar do nosso emocional. Se a gente sabe, enquanto professor, aplicar as dez macrocompetências no nosso trabalho, em mim, enquanto professora, enquanto professor, eu vou saber também atribuir ao nosso aluno e desenvolver essas estratégias. Então, o cuidado que nós, professores, precisamos ter com os nossos alunos nas questões emocionais, nesse momento crítico de pandemia, é realizar uma atividade lúdica, próxima, e vivenciando essas habilidades e competências socioemocionais. trago como exemplo, e eu apliquei, junto com os professores da educação infantil, uma atividade de construção, né, de um robô, o nome da atividade é Eu Robô, para que o aluno tenha a oportunidade de se expressar e de ser ouvido. Uma dica que eu dou aos professores é desenvolver, dentro do planejamento, estratégias que vão aproximar educação infantil e educação básica e os outros segmentos, também, anos iniciais, anos finais, ensino médio, toda a educação básica, nós precisamos sermos próximos dos nossos alunos. E isso vem através da aplicação dessas competências socioemocionais. Eu estou aqui com um script, né, com essa parte de nortear, todos nós temos um planejamento, então, eu tenho um planejamento com vocês, professores, e vocês, professores, precisam ter um planejamento fluido com os alunos para desenvolver essas habilidades socioemocionais nas aulas no ensino remoto. E eu já trago aqui uma reflexão. Essas estratégias é apenas para o ensino remoto? não, professores. A gente precisa entender, nós educadores precisamos entender que esse movimento de ensino remoto, ele reflete no nosso ensino presencial. É uma forma de adaptação, né, de personalização da minha aula. Então, eu tenho o meu planejamento, como eu vou aplicar? Vai ser remoto ou vai ser presencial? É uma reflexão que eu trago para vocês. Então, a aplicação desse exemplo que eu estou aqui demonstrando para vocês que é o eu robô, né, a construção desse eu robô, vocês, professores, podem usar esse robô sempre no início das aulas de vocês, colocando nesse eu robô uma competência a ser desenvolvida com os nossos alunos. Como nós estamos falando de crianças pequenas, para inserir, né, qualquer atividade, qualquer vivência no campo educacional, nós precisamos ter uma estratégia muito bem definida. Então, esse eu robô pode ser construído com as crianças, cada um construindo o seu eu robô, ou você, professor, construir um único e ele ser uma espécie de representante, né, de personagem a trabalhar essas competências socioemocionais dentro da, do ensino remoto, né, então, o que que vai oportunizar a construção desse eu robô e a aplicação do eu robô dentro do ambiente educacional? Então, primeiro, é deixar com que o aluno expresse o seu sentimento. Lembrando que a maioria dos alunos, eles estão ali com a câmera fechada no ensino remoto e nós precisamos desmistificar essas câmeras fechadas. Não dá para a gente trabalhar sem o contato visual com as nossas crianças. Então, construa, né, junto com as famílias, tendo a família como apoio, uma construção aí de acordos, o que que pode e o que que não pode dentro de uma aula de um ensino remoto. E a primeira dica que é primordial para nós educadores da educação infantil e dos anos iniciais, trago como exemplo os dois, é abrir as câmeras para nós, professores, fazermos essa conexão. E o eu robô, ele vai trabalhar cada uma das aulas, a gente precisa colocar ali no planejamento, além da construção desse eu robô, qual é a estratégia que esse robô vai trazer ali como vivência com as nossas crianças. Se eu vou trabalhar a empatia, qual vai ser o gancho para trabalhar essa empatia com as crianças? Qual vai ser a minha pergunta, né, a minha indagação para trabalhar o eu robô com as crianças? Eu vou deixar para vocês três atividades para vocês desenvolverem esse momento de ensino remoto. eu criei dentro de uma ferramenta digital que é o WorldWall duas atividades que eu vou deixar para vocês utilizarem nas vivências de vocês que uma para atribuir a esse eu robô é o puxa conversa dos sentimentos. Precisamos sentir o nosso aluno e ao mesmo tempo entender como está os nossos alunos nessas vivências e nesses momentos de aula à distância. Esse puxa conversa é super simples. Vocês já viram? Deixa eu desligá-lo aqui. Ele vai tocar porque eu estou interagindo aqui com vocês e vou deixar o link para vocês também. Mas vocês já viram nas bibliotecas nas livrarias uma caixinha que vem cartas dentro delas para trabalhar sentimentos para trabalhar a criatividade de trás pegam uma caixinha e ele vai trazer uma possibilidade de informação dentro dessa carta e o intuito desse puxa conversa dos sentimentos é para vocês usarem com esse formato da construção do eu robô para desenvolver as competências gerais da BNCC que dentro dela ela já indica como desenvolver o sócio emocional. então eu vou trazer como exemplo aqui para vocês. Primeiro eu pensei em uma conversa ele está trazendo o que é ser solidário quando você tem uma atitude de solidariedade e com um emoji de coração. Então desenvolver aí essa conexão com as crianças e cada puxa conversa cada carta desse puxa conversa a gente vai ter aí um gancho um ponto norteador para a nossa conversa com as nossas crianças. Lembrando que esse puxa conversa vai vir mais de 30 cartas e vocês em cada aula vão tirar uma e essa uma vai ser desenvolvido aí uma conversa com as crianças um desenvolvimento de sócio emocional eu trouxe um puxa conversa busquei uma carta aqui agora que ele está me perguntando aqui o que te faz sorrir? Então puxar esse momento aí com as crianças desenvolvendo as competências gerais da base da BNCC como norteador Fabiane quais são as competências que eu tenho para desenvolver enquanto norteadora nesse processo? A gente tem aí se olhar as 10 macro competências como norte como educador e para que eu tenha qualidade no desenvolvimento a BNCC vai nortear e essas 10 e garantir esses direitos de aprendizagem mínimo que a gente chama dentro da proposta pedagógica que vai impactar também na proposta pedagógica da escola da instituição então a atenção as competências tem um foco nas habilidades não cognitiva que vem ganhando força e reconhecimento características ligadas ao comportamento e as próprias emoções que podem impactar positivamente no aprendizado do nosso aluno vai influenciar a vida do nosso aluno como um todo então esse norte que a BNCC e as competências preconiza dentro da BNCC ela vem também como habilidades do século 21 nós temos as 10 macro competências eu vou relatar e relembrar aqui para vocês que a competência número 1 é o conhecimento então aqui na competência número 1 dentro da educação básica educação infantil ao ensino médio a competência 1 eu vou valorizar o conhecimento construído a número 2 a competência número 2 é o pensamento crítico criativo científico curiosidade intelectual abordagem da ciência a número 3 é o repertório cultural o desenvolvimento do senso estético visando valorizar e reconhecer várias manifestações culturais e artísticas a número 4 é a comunicação utilização de conhecimento multimodal científico matemático digital tecnológico olha a cultura digital aí entrando na competência 4 de comunicação a competência 5 é a cultura geral que é a utilização das tecnologias digitais da informação e da comunicação de forma significativa criativa reflexiva e ética a competência 6 é o trabalho do projeto de vida a compreensão das relações do mundo trazendo essa globalização para dentro da sala de aula a número 7 é a argumentação que é o estímulo a argumentação e informações dos fatos né aprender a negociar a defender pontos de ideias de vistas né e a número 8 olha entrando aí o socioemocional chamo vocês para essa que aqui no número 8 eu já vou aplicar o uso das competências socioemocionais na educação remota no ensino remoto então o autocuidado e o autoconhecimento reconhecer as próprias emoções e dessas emoções dos outros né o cuidar da saúde mental física manter as relações saudáveis por isso a abertura da câmera e para a gente para nós professores observar o nosso aluno e o aluno ter esse cuidado esse autocuidado com o colega já que nós não temos o contato físico e a número 9 olha a competência socioemocional dentro do nosso ensino remoto né que é empatia e cooperação é o exercício do diálogo o exercício da empatia a cooperação e resolver conflitos a abertura da câmera um aluno pode o outro não já é uma resolução de conflito e a número 10 também trazendo o socioemocional que é o estímulo a ação pessoal que é a responsabilidade e a cidadania que é o coletivo a responsabilidade coletiva a autonomia a resiliência a flexibilidade e a determinação então pontuando vocês ao socioemocional para trazer como reflexão e inserção ao planejamento de vocês a partir ali a competência 6 a competência 10 a 9 a 10 a 9 e a 8 também então vamos estruturar aqui a 6 a 8 a 9 e a 10 vocês vão conseguir de fato aplicar o socioemocional nas aulas de vocês trazendo aqui a reflexão da construção do eu robô para dentro de uma proposta voltada ao socioemocional e ao mesmo tempo vinculando ao puxa conversa virtual onde eu professora utilizei uma ferramenta digital como o world wall como estratégia de aula utilizando as competências socioemocionais no ensino remoto e vou deixar dentro aqui da 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 aula né como proposta para vocês um quiz quem já usou um filme com as crianças ou pedacinhos de filme sobre o filme divertidamente ele traz ali as emoções então eu criei um quiz para vocês também dentro da ferramenta digital world wall para vocês terem aí mais uma estratégia quanto ao uso de emoções né trazer o socioemocional nas aulas de vocês dentro desse quiz eu coloquei perguntas né se as emoções são todas iguais dentro dessas emoções o que que difere o triste do alegre já trazendo o socioemocional como gancho da aula para vocês utilizarem aí como ensino remoto e faço uma pergunta e uma indagação para vocês todo momento eu vou utilizar a aplicação do socioemocional no planejamento sim professores para garantirem a aplicação da BNCC como todo no planejamento vocês vão promover toda a aula algum ponto que vocês vão conseguir inserir as competências socioemocionais que isso vai servir como fortalecimento e desenvolvimento nas habilidades socioemocionais para preparar os nossos as nossas crianças né para o futuro a gente não conhece ainda o futuro né então a gente precisa preparar as crianças mas certamente vai requerer aí que eles saibam conhecer o poder do agir do gerar impacto positivo dentro da sociedade é viver em sociedade é olhar para si para se conhecer e ao mesmo tempo olhar para a sociedade eu fico por aqui logo eu vou trazer mais informações mais estratégias como o uso do socioemocional no ensino remoto eu espero ter ajudado espero que vocês apliquem aí no planejamento de vocês essa prática que eu acabei de indicá-los como puxa a conversa dos sentimentos e a construção do eu robô até a próxima tchau tchau Legenda Adriana Zanotto